Fala galera, Lorde Zog falando, você está no canal Mova Movo BR, vamos para mais um vídeo de Marvel Super War, giro de notícias da Marvel, trazer aqui algumas notícias, antes quero falar aqui, quem notou aí a falta de novos vídeos no canal, a gente está aí praticamente há uns 10 dias sem postar vídeo, e estava com muita serviçada, trabalhando muito cedo e indo terminar o trabalho muito tarde, e aí não deu para gravar nada, ia gravar ontem, mas tivemos aí um falecimento da família também, e aí vamos nos recuperando uns poucos, mas vamos trazer notícias aí, o professor X, ele está chegando em X-Men, o professor Charles Xavier, e aí eles vão meter o cara na cadeira de rodas e tudo, depois eu vou trazer a prévia de habilidades deles, dele, para a gente analisar melhor, mas essa aí é a primeira novidade que eu queria estar trazendo para vocês, a segunda novidade que a gente vai ter, um editor de vídeo no canal, que vai estar ajudando a gente aí, o Miguel, que acompanha a gente desde os primeiros vídeos de Marvel Super War, há dois anos atrás, ele vai estar ajudando a gente com a edição, então, por enquanto vai ter vídeos com uma edição mais simples dessa que eu faço, depois vai vir uma com uma edição mais rebuscada, mais elaborada, que é a que o Miguel vai fazer para a gente, ele já está preparando aí alguns materiais, em breve vocês vão ver. A outra notícia é sobre o servidor TW, que é o que a gente está jogando agora, ele tem um pouco de lag, mas dá para brincar, dá para matar a saudade, até chegar aí o 5G no nosso país, ou até a Marvel lançar um servidor oficial. Esse jogo é feito pela NetEasy e a gente vê que ele tem três servidores em um, ele atende três áreas em um da ASA, que é esse TW. E a maior pergunta que a turma costuma me fazer lá no privado, no WhatsApp, é, Tiago, vale a pena investir na Marvel, vale a pena investir nesse servidor TW, e se esse servidor fechar? Só para a gente entender, esse servidor TW é de Taiwan, ele atende Hong Kong, Macau e Taiwan. A China continental, que fica ali no continente, ela é um país comunista, é um país fechado, tem um servidor próprio, servidor CH, o servidor China. A pontinha da China, para quem gosta de geografia, tem Hong Kong, que é uma cidade da China, pertence à China, mas ele tem autonomia política, autonomia econômica, é uma cidade capitalista, de economia e governo mais aberto, e é onde fica a sede da cidade de Hong Kong. Macau, que é um território chinês, é uma cultura própria ali, como se fosse um país, país, mas ele pertence à China, como se fosse uma colônia, faz parte da China, Canadá pertence à Inglaterra, e Macau pertence à China, e Taiwan também pertence à China. Então, esses três compõem esse servidor TW, esse servidor Ásia. Então, muito provavelmente, o servidor TW não vai acabar, se algum dia o servidor TW cair, eles desligarem e acabar, acaba a NetEasy, acaba o Marvel's Power de vez e não volta nunca mais. Então, essa é a segurança que a gente tem, né? E o ponto negativo é que se você investir na skin ali, você não pode jogar em outros servidores, só pode jogar ali. Então, caso lance no Brasil, você não pode migrar sua conta. Nem quem tinha conta já de Marvel Super War no servidor Order pode levar a conta para TW para continuar jogando. Não se comunicam, tá? E, para quem não sabe, a NetEasy lançou também a Homem-Oji Arena, que é um mob aí que tem mais de três anos, uns quatro anos mais. E o Homem-Oji Arena, ele empresta servidores para a Marvel, tá? Vocês vão ver aí na imagem, ó. Tem aí, eles são divididos em dois grandes grupos, né? O que eles chamam de Global, o Old, e o que eles chamam de Ásia. E o Ásia tem quatro regiões, assim como o Global tem quatro regiões. Como vocês estão vendo aí na tela, o Homem-Oji tem o North America, o South America, o Europe, e o Order, você lembra do Order? É esse mesmo Order que a gente usava para jogar Marvel Super War, é o Order do Homem-Oji, ok? E o Homem-Oji ainda tem as regiões Coreia, Japão, Tailândia, Vietnã, Singapura, e o Hong Kong, Macau e Taiwan juntos. É justamente esse mesmo servidor TW que a gente joga. Então a NetEasy meio que mantém um esquema aí desses servers, e um desenho semelhante ao... para o Marvel Super War, semelhante ao Homem-Oji Arena. Então se você quiser saber no futuro, caso o lanço global do Marvel Super War, teremos essas regiões aí, ok? Então a princípio você poderia investir o dinheiro para comprar skins que você não perde, porque o servidor TW não fecha, é muito improvável. Ele fica na sede ali da NetEasy em Hong Kong, ok? E aí uma outra notícia que nós temos é sobre os lançamentos das skins do Ano Novo Lunar, né? Aquela pegada oriental, temos aí o demolidor, que ele já saiu, ele já está disponível, né? Foi até por causa desse lançamento que a turma estava me perguntando sobre a compra de skins. Fica mais ou menos o mesmo valor lá de que você gastava no Order, tá? A moeda de Taiwan é o dólar taiwanês, um dólar, um real hoje, corresponde a cinco dólares taiwanês, o taiwanês é mais desvalorizado, tá? Então por isso que os valores aparecem grandes lá no aplicativo, mas aquele dólar taiwanês vai ser convertido para dólar americano, e aí vai ficar o mesmo preço que você já pagava no Brasil, 120 reais é uma skin boa, 30 reais é uma skin mais simples, é mais ou menos assim. E aí tem a skin da Mantin, e tem também, eles vão lançar também as skins Mecha, que vai ter aí o Hulk Mecha, umas imagens vazadas que a gente tem, e já anunciou na página oficial do Face deles o Mech Thanos. Thanos também vai ter aí a sua versão aí, Transformer. Muito louca, cara. Pena que quem tinha Thanos no Order não tem mais, tem que reupar tudo de novo, a nova conta no servidor Order. E aí a gente vai ficar aí com um pouco do efeito das cinco skins Lunar, ok? Então enquanto você assiste aí, não esquece de deixar seu likezão, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve se não é inscrito, e clica no sininho aí também para receber as notificações. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. Forte abraço e até a próxima! Forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Forte abraço e até a próxima! Fui para as novas? Não, isso não é por que você está aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto